Olá, bem-vindos a mais um MTV Overdrive, enormes, imensos clássicos da nossa literatura. Hoje nós vamos abordar o clássico Patinho Feio. E a história do Patinho Feio é uma senhora pata que resolve ter filhos e bota vários ovos. Fica muito feliz porque dá certo, só que um dos seus filhos nasce, digamos, diferente dos demais. Mas estranho, desengonçado, ele tenta de todas as formas se adaptar ao grupo, ao convívio, ao meio, mas foi isolado pelos irmãos Patos. A sua mãe tentava lhe entrosar no meio social para que ele pudesse interagir com seus irmãos e os demais bichos da fazenda, mas não teve jeito. De tanto ouvir deboches, o Patinho Feio resolveu fugir para bem longe. Passou a noite em um brejo junto com os Patos Selvagens, ou seja, se fosse trazer para a nossa vida cotidiana, seria mais ou menos que o Patinho saiu de casa, alugou um apartamento sozinho e ia para a balada, enchia a cara, ou seja, fazia um monte de merda, como todo mundo. Só que os Patos Selvagens também o acharam feio, ficou alguns dias no brejo e depois seguiu viagem. São as falsas amizades, mais uma vez. As perigosas amizades que você se envolve no decorrer da sua vida, no seu caminho. Só que ele encontra um dia uma galera que parece com ele, mais familiar, e daí ele descobre que na real o Pato não é Pato, e sim ele era um cisne. Ou seja, moral da história, você realmente tem que ser diferente e um dia você vai encontrar a sua galera, por mais estranho que você seja. E é isso, ficamos por aqui, até os próximos enormes, imensos clássicos da literatura.